Uma vez, mas um grande dia chegar, aquele que te diz, eu sou, há algo difícil para mim. Não há nenhuma semente, com as estrelas no céu, e para a glória de Deus, o menino está aqui nasceu. Não morreram, não ficaram desprecidas, mas uma alma e tudo vai virar, o pera do Deus, quem impedirá, não há nenhuma guerra, a sua vida vai chegar.